Em meio a uma grave crise ambiental que prejudica vários trabalhadores que sobrevivem da pesca, a nova lei chega para dar esperança às marisqueiras como essas daqui, da comunidade da Ilha de Deus, na zona sul do Recife. Ana Mirtes, que há 20 anos vive da venda de peixes, sururu e camarão, agora vê a possibilidade de ganhar os mesmos direitos dos pescadores. Eu gostei muito de ser que essa lei tenha saído e dar esse reconhecimento, principalmente para nós mulheres, porque é um serviço muito árduo. Se já é árduo para homem, imagina para a gente mulher. E até que a gente fica mais vulnerável à água poluída do rio e a gente não tem esse reconhecimento como marisqueira. A novidade também é vista com bons olhos por essa outra marisqueira. Vai ajudar a gente em vários benefícios. Um deles é o reconhecimento de ser marisqueira, que antes a gente era como pescadora e hoje, como essa nova lei, a gente é marisqueira. A gente pode chegar em qualquer outro lugar e dizer que somos marisqueira. E também, eu creio que vai também através do seguro defeso, que os pescadores estão sendo prejudicados por conta desse negócio do óleo. E a gente, como reconhecimento de marisqueira, a gente vai correr atrás do seguro defeso para a gente marisqueira. Um ponto negativo é o artigo 4 dessa nova lei. Nessa parte do texto, estava previsto que as marisqueiras podiam ter preferência no pagamento de indenizações em caso de desastres ambientais. Mas isso foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o governo federal, esse trecho da lei não foi aprovado porque deixaria de beneficiar outras categorias de trabalhadores que também fossem prejudicadas pelo desastre. Ainda assim, para elas que tiram o sustento do pescado, não está sendo nada fácil. Tudo isso porque ainda tem gente com medo de contaminação por óleo. Dona Débora mesmo está com um produto assim, tendo que ser guardado na geladeira. Caiu demais a venda. Vou falar para o senhor. O ano passado, teve uns pessoal que veio de carro aqui, levando, cheio. E esse ano não chegou ninguém para comprar. Tanto que está assim, guardado na geladeira. Está assim. E é porque eu não tenho freezer. Entendeu? Aí tira pouco para não estragar, porque já está tirando o bichinho para depois catar. E jogar fora, nós temos que tirar um pouco para vender, para a gente, o sustento dos nossos filhos, né? O óleo não chegou na Bacia do Pina, não chegou aqui na Ilha de Deus, que é uma comunidade pesqueira, e o óleo não chegou aqui. Se tivesse contaminado, a gente próprio da comunidade, o próprio pescador marisqueira, seriam os primeiros a falar, ou a sentir os sintomas. Por um lado, o governo federal já deu um passo para minimizar a situação das marisqueiras. Já no âmbito estadual, algumas alternativas estão sendo buscadas para oferecer mais ajuda. Eu acredito que é o pontapé inicial para se criar políticas públicas para as marisqueiras, né? Porque a partir do momento que regulamenta uma profissão que se reconhece, o trabalho das marisqueiras, ali se dá o início para que se criem políticas públicas para elas. E a gente vai levá-los lá para a Assembleia Legislativa para que eles possam expor a necessidade deles nesse momento e pedir aí um socorro, né? O governo do estado de Pernambuco.